Fala galera, o meio atacante Marquinhos Gabriel estaria, pasmem, negociando seu retorno para o Cruzeiro? E o meio Ibsen, atualmente jogando pela Tombense, realmente existe uma sondagem do Cruzeiro ou é apenas mais uma fake news? E o William Potker, hein, está no radar do Cruzeiro. Essas as informações agora então, bora lá, roda a vinheta. Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixe o seu like no vídeo, hein, rapaziada. Mete o dedo no like, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar conteúdo novo aqui no Cruzeiro Esportes. Então se você está vendo esse vídeo, mete o dedo no like, inscreva-se no canal e também ativem as notificações. E o principal de tudo, galera, usem os comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião em relação a esses assuntos que nós vamos falar agora. Bora lá? Bom, pessoal, eu quero começar aqui falando pela situação do Marquinhos Gabriel, né, que era jogador, era não, é jogador do Cruzeiro ainda, né, está emprestado para a equipe do Atlético Paranaense e hoje surgiu aí essa informação lá do Vitor Martins, da Yahoo Esportes e também do Léo Gomidi, da Rádio 98, sobre uma possível negociação do Cruzeiro para repatriar, vamos dizer assim, o Marquinhos Gabriel. E eu já quero me posicionar aqui inicialmente totalmente contrário ao retorno do atleta, caso realmente isso aí esteja acontecendo, né. Não por ele ter sido rebaixado com a camisa do Cruzeiro, né, nada contra a pessoa do Marquinhos Gabriel, mas tudo contra o futebol do Marquinhos Gabriel e eu vou aqui me justificar, né, porque eu sou contrário. Para começar, né, ele ainda é jogador do Cruzeiro e está emprestado para a equipe do Atlético Paranaense e os salários são divididos, 50% para o Cruzeiro e 50% para a equipe do Atlético Paranaense. Hoje o Marquinhos Gabriel tem um dos maiores salários do elenco do Atlético Paranaense. E aí o seguinte, o Atlético Paranaense teve seu técnico demitido agora e ainda aguarda a definição de quem será o novo técnico. O Atlético Paranaense vai aguardar contratar esse novo treinador para poder saber se ele vai querer contar com o Marquinhos Gabriel ou não, tá? Então essa indefinição ainda vai demorar mais alguns dias. Só que o problema é esse, né, o salário do Marquinhos Gabriel é um pouco alto. Se voltasse para o Cruzeiro, ia ter que ter essa questão de readequação salarial e tal, aquela coisa que o Cruzeiro, pelo menos o conselho gestor tinha feito, né, que reduz agora para poder pagar depois, né, que isso já está chegando ano que vem, o Cruzeiro já vai começar a pagar aí essas readequações salariais desses jogadores que saíram de quem ficou. Mas enfim, eu não sou contrário à volta do Marquinhos Gabriel por causa disso. É porque eu acho que na bola mesmo, tecnicamente, ele não vai agregar. Uma coisa que me incomodava demais, me incomodava muito no futebol do Marquinhos Gabriel, quando ele jogava com a camisa do Cruzeiro, é o quê? Ele veio contratado para ser mais um jogador de beirada na época, né? E o que me matava no Marquinhos Gabriel é que ele tinha um tal de pegar a bola e tocar para trás, pegar a bola e tocar para o lado e não dar profundidade, não dar ofensividade ao time do Cruzeiro, né, não partir para o mano a mano, né? Isso me matava, me matava. Assim como estava me matando agora também com o Stênio, que não estava confiante nos primeiros jogos, depois começou a ficar um pouquinho mais à vontade, né? E com alguns outros atletas velocistas do Cruzeiro. O jogador de beirada, ele tem que pegar a bola e ser agudo, ele tem que partir para cima, tem que explorar a sua velocidade. E o Marquinhos Gabriel não fazia isso com a camisa do Cruzeiro, quando o time era muito mais encaixado, né? Porque o elenco do Cruzeiro que caiu ano passado, não tem nem comparação, mesmo o elenco que foi rebaixado, é 30 mil vezes melhor do que esse elenco que está aqui hoje. E o Marquinhos Gabriel não conseguia jogar a bola naquele time, vai jogar agora? Não sei. Então assim, né, acho que o Cruzeiro realmente, né, tem que continuar ali atento no mercado, mas Marquinhos Gabriel é um nome que não me agrada. Você tem toda a liberdade de discordar da minha opinião, mas eu acho que o Cruzeiro estaria errando em trazer o Marquinhos Gabriel de volta nesse momento. Não é um jogador novo também, não é um jogador velho, está ali numa idade intermediária, se não me engano tem 26, né, 27 anos para o Lu Marquinhos Gabriel, mas não traria nesse momento. Então bora agora falar da outra polêmica que surgiu hoje aí, que foi o nome do Ibson. Vamos lá. É, o outro nome que surgiu hoje aí foi o nome do Ibson. Gente, pelo amor de Deus, o Ibson tem 36 anos de idade, faz 37 anos agora no fim do ano. E nem é só pela questão da idade, muito pela questão da idade, né. Mas se a gente pegar aqui para poder olhar a carreira do Ibson, nos últimos anos, gente, o que o Ibson fez? O Ibson, ele teve uma passagem boa pelo Flamengo lá atrás, né, 2008, 2009, se eu não me engano, né. Foi um jogador importante, passou por alguns outros times importantes, até no futebol brasileiro, né. Depois ele teve uma passagem que ele desapareceu, ficou jogando no futebol dos Estados Unidos, né, e agora está aí de volta na equipe do Otombense. Mas, cara, do fundo do coração, qual que é a expectativa que a gente tem com um jogador de 36 anos, que faz 37 agora, para poder resolver o meio campo da equipe do Cruzeiro? E com todo respeito, eu volto a dizer que também não desrespeitando o Ibson, o Ibson não resolveu problema de time nenhum. Nesses últimos anos todos que ele passou aí, ele vai resolver a camisa 10 do Cruzeiro, né, ser camisa 10 da Otombense, gente, é uma coisa, jogando campeonato mineiro, jogando Série C, né. Mas com a camisa do Cruzeiro, com todo respeito, não dá. Nós estamos aqui batendo no Henrique, batendo no Ariel Cabral, né, que estão com idade avançada, lento, não estão conseguindo render. E aí nós vamos trazer um cara mais velho ainda, que é o caso do Ibson. Então, para mim, não faz o menor sentido essa sondagem aí pelo Ibson. Na verdade, não sei se foi uma sondagem, né, porque o presidente do Otombense, né, o Lani Gavioli, ele desmentiu, né, disse que não teve sondagem nenhuma e também, por parte do Cruzeiro, também foi informado que não houve sondagem. Então, graças a Deus, eu também não quero Ibson no Cruzeiro nesse momento. E vamos para mais um nome que apareceu no dia de hoje, bastidores agitados do Cruzeiro, que foi do William Potker. Vamos lá. Um outro jogador que o Cruzeiro consultou foi o William Potker, atualmente no Internacional. Ele está com 26 anos, não sei se você se lembra do Potker, né, ele se destacou na equipe da Ponte Preta, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e depois contratado pelo Internacional, mas nunca foi, nunca teve uma regularidade assim com a camisa do Inter, né, o torcedor não tem aquele carinho todo como jogador, né, resumindo, né. Não fede nem cheira, né. O torcedor do Internacional não odeia, mas também não caiu nas graças, né, do torcedor do Internacional. Ele já é um centroavante mesmo, né, viria, se fosse o caso, né, para poder concorrer ali com o Marcelo Moreno, que também está devendo, desde que voltou com a camisa do Cruzeiro, mas essa também é uma negociação que deve se desenrolar aí nos próximos dias, né, se o Cruzeiro vai realmente tentar o Potker ou não. A situação do Potker, ela já é um pouco diferente, porque o Inter quer uma compensação financeira ou, de repente, algum atleta da base do Cruzeiro para poder liberar o jogador. E o Cruzeiro tem que ter muito cuidado com isso, né, para não ficar tomando prejuízo aí nas negociações. Agora, essa chegada aí, de repente, do William Potker, né, ela mostra que, de certa forma aí, Marcelo Moreno e Thiago estão devendo muito, né, e não estão dando conta do recado. E uma outra coisa que eu penso é que o Cruzeiro tem que reforçar o seu elenco, mas tem que ter cuidado também, né, porque passa a impressão também que o Cruzeiro está assim, ó, com a metralhadora solta, atirando para tudo quanto é lado, daqui a pouco tem 50 jogadores aqui no elenco, né. Tem que contratar, tem que reforçar, mas também não pode sair que nem um louco no mercado, ele está dizendo Deus e o mundo, não. Então, desses nomes, né, que eu falei aqui, Marquinhos Gabriel, para mim, não vem. Eu não gostaria que viesse. Né, Ibsen também não gostaria que viesse. Agora, o Potker, de repente, né, conforme for a negociação aí, pode ser alguma coisa interessante para o Cruzeiro, sim. Beleza, rapaziada? Eu queria que vocês deixassem aqui o seu comentário em relação a isso. O que vocês acham? Marquinhos Gabriel, Potker e também do Ibsen. Eu não falei do Danilo Barcelos, né, o Cruzeiro estava sondando aí a situação do Danilo Barcelos, porque hoje ele já foi anunciado oficialmente como novo jogador do Fluminense, então não precisa nem perder tempo com o atleta, beleza? E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te peço a gentileza, deixe o seu like, beleza, rapaziada? Likezão no vídeo, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações aqui na sua Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials e branca. Tamo junto.